O que é melhor para aquecer o seu ambiente? Ar-condicionado ou piso aquecido? Eu me chamo Jaqueline Siebert, sou arquiteta e nesse vídeo vamos conversar sobre piso aquecido. Quando eu proponho nos meus projetos a colocação do piso aquecido, a primeira objeção é sobre o custo da instalação, depois o custo da manutenção. A instalação do sistema não é tão cara quanto a gente pensa, porém ela é um pouco mais complicada do que uma instalação de ar-condicionado, porque a instalação do piso aquecido tem que ser feita durante a obra ou durante a sua reforma. Então, para você colocar o piso aquecido, você precisa de um espaçamento de 2 a 3 centímetros, de rebaixo do nível final do seu piso. Nele vão ser colocados os cabos calafetores. Sob esses cabos calafetores, a gente coloca uma tela e depois um piso alto nivelante. E por cima você vem com o piso que você quiser. Então, é mais fácil durante uma obra nova. Porém, numa reforma, ou você quebra tudo e faz o rebaixo do seu contrapiso, ou você ergue o nível do piso do seu apartamento. Já o ar-condicionado, ele é mais fácil para você instalar. Se é uma obra nova, você consegue deixar os canos embutidos. Mas, em uma obra que é uma reforma, ele tem que ser muito bem planejado para que não fique essa tubulação aparente. O piso aquecido parece uma novidade aqui no Brasil, mas ele já existe há muitos anos fora do país. Com o piso aquecido, você controla a temperatura através de um termostato, que ele fica fixado na parede, que ele pode ser analógico ou digital. Você coloca lá a temperatura que você quer e o horário que você quer que aquele seu ambiente esteja com aquela temperatura. Ele é bem legal porque você consegue controlar a temperatura dos ambientes independente. E, quando ele atinge essa temperatura, ele desliga. E daí, ele só volta a funcionar quando a temperatura baixa do que está programado lá no termostato. Então, como o piso está aquecido e o ar quente sobe, então, a temperatura vai ficando aquecida uniformemente. Você não sente aquela sensação de sufocamento, falta de ar e desconforto comum nos ambientes aquecidos por ar condicionado. Em função da tecnologia do aquecimento do piso, ele não movimenta partículas de poeira e nem queima oxigênio. Mantendo a umidade do ar e elimina a umidade de pisos e paredes. Em uma casa com menos umidade, não teremos problemas com fungos e ácaros. Outro comparativo do piso aquecido com relação ao ar condicionado, é que ele gasta menos kWh por metro quadrado para aquecer do que o ar condicionado. Quando associamos essa tecnologia a painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica, os dois sistemas, eles são elevados para você implantar no início. Porém, ao longo prazo, eles vão te proporcionar economia e qualidade de vida. Além de ajudar o planeta. Lembrando que você sempre pode fazer as suas perguntas nas minhas redes sociais. Obrigada por assistir e eu vejo você no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.